No tag de volta galera, vamos falar agora sobre uma joia da base que o Grêmio assinou hoje, o seu primeiro contrato profissional com um garoto de 16 anos e eu vou falar sobre esse jogador agora e mostrar os lances dele, um jogador com uma multa recisória milionária mas antes eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela Eneba, que é o melhor site para vocês encontrarem qualquer jogo de videogame, de PC para vocês comprarem, tem diversos descontos acessando pelo link que está na descrição e pelo comentário fixado na Eneba vocês podem comprar também cartões da PSN, da Xbox, para Steam e muitos games, lançamentos e que ainda vão lançar cara, vai lá, te cadastre e compra um jogo ou qualquer cartão lá no site da Eneba que vocês não vão se arrepender Vamos então falar agora sobre o novo jogador do Grêmio, que na verdade é um jogador que já estava na base, mas que agora assinou um contrato profissional é o atacante Guga de 16 anos e ele vai jogar as quartas de final do Brasileirão Sub-17 contra o Vasco da Gama, isso mesmo o Grêmio aí segue investindo na formação de atletas e nesta última semana o clube assinou o primeiro contrato profissional do atacante Guga é uma das promessas da base, uma multa rescisória de 30 milhões de euros, cerca de 151 milhões de reais então ele está aí com 16 anos recém completados, ele é natural aí de Fortaleza e chegou no Tricolor em 2019 para a categoria de base Sub-15, o atacante aí estava jogando em uma escolinha de futsal do Grêmio na sua cidade natal desde os 10 anos de idade e foi chamado para vir para Porto Alegre após uma competição de monitoramento o próprio jogador falou o seguinte, cheguei no Grêmio com este intuito, mostrar o meu melhor nos primeiros anos por aqui e com isso consegui o meu primeiro contrato profissional, sei que ainda tenho muito a evoluir e a instituição sempre me deu todo este apoio, foi aqui onde tudo começou e tenho o dever de recompensar o Grêmio dentro de campo comenta aí embaixo o que vocês acham deste jogador Guga que está com uma multa rescisória altíssima que agora tem um contrato profissional com o Grêmio, será que tem bola no pé com esses lances que vocês viram aí no vídeo? comenta que eu quero saber a opinião de vocês